A Disney Plus foi lançada no Brasil em 17 de novembro de 2020, e o nosso querido Elbar Amalio, grande fã de animação, não pôde resistir à tentação de assinar este serviço de streaming para ter acesso ao acervo deste tão aclamado estúdio de bandas animadas. Embora ele tenha inicialmente se frustrado com a pouca quantidade de curtas metragens, a sua forma favorita de consumir desenho, ele logo percebeu que os clássicos da Disney estão todos disponíveis no serviço. Oras, acontece que nunca antes houve uma forma tão prática e barata de assistir todos os desenhos clássicos da Disney de forma legal. Uma ideia se formou na cabeça de nosso querido Albinha. Ele assistiria todos os longa-metragens animados da Disney, que foram lançados nos cinemas, em ordem cronológica. Isso capacitaria para fazer conteúdo comparando as obras lançadas durante os 70 anos que a Disney reinou entre os estúdios de animação. Talvez ele faça um top 10. Talvez ele faça um vídeo sobre os piores desenhos. Quem sabe ele faça um vídeo sobre a história do estúdio? De qualquer forma, Elbar Amalio começou a assistir todos os clássicos da Disney em ordem de lançamento, e ele nunca se arrependeu disso. Não senhor, veja como ele está animado, gargalhando e chorando após assistir 30 anos de desenho animado em uma semana. Nunca nem sequer lhe ocorreu que uma pessoa poderia ficar entediada depois de assistir tanto o desenho da Disney. Mas enquanto ele se prepara para produzir o conteúdo histórico que pretendia desde o começo, o astuto Elba não pôde deixar de perceber detalhes interessantes em filmes específicos. Detalhes de animação, de produção, diferenças sociais entre os dias de hoje e a época que o filme foi feito, inovações técnicas em animação, enfim, o tipo de detalhe que ele gosta de comentar quando faz análises de filmes. Resta então uma única alternativa para satisfacer nosso querido apresentador, lançar análises individuais de filmes da Disney que lhe chamam a atenção enquanto continua a sua psicífica missão, do qual nunca se arrependeu de assistir toda a obra de Walt Disney na ordem que foi lançada. No episódio de hoje, vamos discutir como Bambi, o filme sobre nada, conseguiu reverter um lançamento desastroso e se tornar um dos filmes animados mais lucrativos de toda a história. Bambi é um filme estranho. Foi o quinto filme que a Disney fez, antes de Bambi eles fizeram Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia e Dumbo, ok? E todos eles, inclusive Bambi, foram baseados em livros, quadrinhos, histórias, contos, nada disso foi a invenção original da Disney. Mas Bambi foi o primeiro filme da Disney que não é fantástico. pegou, Branca de Neve, Sete Anões, Rainha Malvada, Feiticeira e tal, pá, beleza. Pinóquio tem Fada Azul e o Boneco de Madeira vira Menino de Verdade e vira um Jumentinho e tal. Fantasia nem tem o que falar, né? Fantasia tem Demônio, tem Centauro, tem toda campanha de RPG inteira, de D&D inteira. E Dumbo é um fucking elefante que consegue voar, batendo as orelhas com bastante força. Bambi é sério. Tipo, Bambi é realista. E isso é o que torna Bambi tão difícil de falar sobre. Não apenas Bambi é realista, como Bambi é um filme que não realmente tem uma história ou personagens. Tem personagens, o Bambi é um personagem, o Tambor, a Flor, etc, etc, etc. Mas eles têm a profundidade de um pires de leite, tá ligado? Eles são absurdamente monodimensionais. Eles não têm traços característicos. Qual é o Tambor? O Tambor é um coelho. E o que ele faz? Ele é um coelho. Ah, mas e aí? Ele é levado, ele é travesso? Não, ele é um coelho, cara. É isso aí. E a história de Bambi, de novo, quando eu falo que não tem história, pode não ser o termo... Não, mas não tem história. Porque é só a vida do viadinho. É, é... Eu suponho que posso dizer que isso é história. É um slice of life. Mas é um slice of life de uma... De um animal silvestre. E é aí que vive a brilhância de Bambi. Bambi foi lançado em 1942. Foi o último filme que a Disney lançou antes de começar um período... Tenebroso de filmes muito ruins. Porque depois de Bambi, o governo americano meio que confiscou a Disney. E obrigava o Walt Disney a fazer filmes de propaganda de guerra. Só que ele não recebia por isso, tá ligado? Ele ganhava bicharia. E aí pra tentar ganhar dinheiro, ele fazia... Ele fez o... Alô, amigos? Você já foi à Bahia? Esses filmes que são divertidos, sim, mas... São compilações de desenhos. Que ele fazia rapidão, tal. Com qualidade baixa pra caramba. Então, comparado com a qualidade... De Bambi, Dumbo, Pinóquio e Branca de Neve. Fantasia? Outro rolê. É... Mas... Quando o Bambi foi lançado... Ele flopou. O filme foi um fracasso no lançamento. Por quê? Ah, não. É o novo filme do Walt Disney. Sim. De quem é o Walt Disney? É aquele que fez a Branca de Neve. Fez o Dumbo. Fez o Pinóquio. Oh, pô. Legal. Vou ver isso aí, então. Bom, Bambi é um livro. De 1927. Foi vendido pra MGM. Os direitos de filme foram vendidos pra MGM. Que queria fazer um live action. A MGM desistiu de fazer um live action. E vendeu os direitos pra Disney em 37. E aí, 42, 5 anos depois, a Disney lança o filme. Só que Bambi é um livro alemão. O público... O público costumaz americano não conhecia. Não tinha lido. Não sabia. Então, a galera foi achando que ia ser mais um Branca de Neve. Beleza. Mais uma historinha aí bonitinha. Mais um Pinóquio. Também era italiano, a galera americana não conhecia direito. Ah, deve ser mais uma historinha fofa, fantástica, mágica. Mas não é. Não é. Muito pelo contrário. Bambi é a realidade nua e crua. Pros padrões Disney que fique bem claro. Bambi mostra... O tema central de Bambi é o quanto a natureza não se importa com você. Não que você não importe. É só que, independente de você, a natureza vai naturar. Sabe? Assistindo recentemente Bambi, eu achei muito parecido com o Rei Leão. Porra, a primeira cena é exata e literalmente a mesma coisa. São todos os animais da floresta se aproximando para ver o nascimento do filho do rei. Só que o Rei Leão é na África e Bambi é na Alemanha. Muda o estilo da floresta, muda os animais. E aí você tira todo o aspecto, todo o desenvolvimento de personagens. Você tira a história shakespeariana. Mas é isso. É só o Bambi crescendo. Só isso. Você pode resumir a história inteira. E aí o que acontece com o Bambi? Bom, ele nasce. Aí ele aprende a andar. Ele aprende a falar. Aí o tempo passa, tá ligado? Ele conhece o inverno. Aí a mãe dele morre. Aí o tempo passa. Ele casa com a outra viadinha. E aí quando a mulher dele tem filhos, o filme acaba. Pô, é o spoiler? É, desculpa. Se você nunca viu Bambi, eu peço desculpas por isso. Mas o que torna Bambi fantástico e que foi o que fez Bambi realmente ganhar dinheiro é a qualidade técnica. E a qualidade técnica é impecável mesmo em 2020, velho. Bambi foi lançado em 1942. Flopou violentamente. O mundo em 1942 não estava com pique pra pegar, pra acompanhar a história de como a vida dura e se a sua mãe toma um tiro, ela morre. Ele foi relançado em 1947. E aí já começou a ganhar dinheiro. Ele foi relançado mais duas vezes e em 1988 ele era o segundo filme animado que mais faturou na história do mundo. Bom, até aquele ponto, pelo menos. O primeiro era a Branca de Neve e os Sete Anões. Agora, o que Bambi tem de tão fantástico, tão incrível assim? O Walt Disney, ele realmente colocou os desenhistas dele, colocou a equipe dele pra observar animais com binóculos, com lunetas e filmar e prestar atenção em como eles se movem. E aí ele mandou paisagistas desenharem as florestas alemãs, as florestas americanas, tentar fazer um mix and match. Tanto que, lá pelas tantas, os caras se mede e baixaram a bolinha porque os cenários do filme estavam fotorrealistas demais. E aí falaram, não, pô, vamos tentar refazer esse cenário num esquema aquarela borrada pra não misturar muito com os personagens principais que são quem devem ser o foco do filme. Mas o Disney, ele inventou tecnologias novas de animação pra Bambi. Ele inventou a câmera de multipainéis. Imagina, você tá ligado com o móveis desenho animado, certo? Que tem o cenário aqui desenhado embaixo e aí coloca uma transparência com o desenho do personagem. Você tira uma foto, bota outra transparência com o personagem um pouquinho andado. tira outra foto, bota transparência e aí 24 desses por segundo. O Walt Disney, ele inventou essa tecnologia que em vez de ser só o cenário do fundo com a transparência em cima, era tipo uma torre gigantesca. E aí o cenário era pintado em chapas de vidro. E as chapas eram colocadas uma em cima da outra e quando eles iam filmar, eles moviam o cenário em velocidades diferentes pra criar um efeito de paralaxe. é igual os sites inteligentes têm hoje em dia. Ele fez isso em 42, sem computadores. Ele deu uma profundidade, com isso ele conseguiu criar uma profundidade que não existia nos desenhos. E de fato, a animação de Bambi, os desenhos de Bambi, os gráficos de Bambi são maravilhosos. caguei que não tem história. Pouco importa, você pode pegar qualquer 10 segundos de Bambi. Engraçado, porque quando eu era criança, eu achava Bambi um saco. Eu achava Bambi um porre. E eu lembro que quando eu era criança, a minha tia vinha gostava de Bambi. A minha tia vinha, ela é adulta. Ela já era adulta quando eu era criança. E você ficava, tipo, não há nada a ver, é mó chato, nada acontece, não tem magia, não tem nada nesse filme. Mas agora que eu também sou adulto, eu consigo perceber o que ela via. Bambi, ele tá mais perto de um drama do que de um filme da Disney qualquer. Ele é um drama em Slice of Life. Ele é sobre o como viver é uma merda, mas tem seus dias bons de vez em quando. E é lindo. É realmente bem desenhado, bem animado. Você pode pegar qualquer bloco de 10 segundos de Bambi, deixa em loop e vai ser uma parada agradabilíssima de assistir. A animação é perfeita. Não só a animação dos personagens, mas do cenário, das folhas, do vento, da água, de tudo. E Bambi tem aquela coisa pesada. Assim, é Disney, né, gente? Então ainda tem aquela coisa utópica. No mundo mágico utópico de Bambi, a natureza é uma coisa perfeita. Não existe violência na natureza. O único que mata animais é o ser humano. O malvado homem humano. Quando Bambi foi lançado, ele chegou a ter carta de repúdio de associações de caçadores por demonizar os caçadores. E a forma como o Bambi faz, como o Bambi apresenta o seu vilão, eu acho que é de fato a mais assustadora de qualquer filme da Disney. Pensa os vilões da Disney, ok? Você tem a Rainha Malvada, você tem a Malévola, você tem o Jafar, você tem o Scar. Pô, legal! Quem que é o vilão do Bambi? Mostra pra mim um desenho do vilão do Bambi. Ah, não tem. Tá, mas... Não tem vilão no Bambi? Não, claro que tem vilão no Bambi. Quem que matou a mãe do Bambi, então, se não tem vilão? Quem que matou a mãe do Bambi, deu um tiro no Bambi, soltou os cachorros na namorada do Bambi, botou fogo na floresta? Como assim não tem vilão? Claro que tem vilão. Isso é o que torna o vilão-homem tão assustador. Você vê os efeitos do que ele faz, você vê as consequências dos seus atos, você não vê ele. A qualquer momento, o vilão-homem pode dar um tiro. A qualquer momento, o vilão-homem pode fazer alguma coisa. E mesmo ignorando, essa é a parte que tem que aceitar, tem que reconhecer que o filme manda mal. O fato de que todos os animais vivem em infinita harmonia, não existem predadores, não existe violência entre animais. Porra, tem alguma coisa mais natural do que predadores. Mas, toda vez que acontece alguma coisa, acontece um conflito, é o homem. E ao mesmo tempo ele nunca aparece. E ele move o filme. O Bambi muito cedo aprende o perigo de correr no descampado por causa do homem. O Bambi perde a mãe por causa do homem. O incêndio na floresta é causado porque o homem estava acampando perto da floresta e deixou a fogueira ao léu. E o homem é retratado em Bambi como uma força destrutiva, cruel e inexorável, tal qual a natureza no mundo real. Eu diria que esse é o defeito narrativo de Bambi. O fato de que toda a destruição é causada pelo homem. Mas ao mesmo tempo o tipo de destruição que é de fato retratada no filme só acontece por causa do homem. Na natureza não existe espingarda, não existe caça, não existe... A cena dos fazões, cara, putz, quando o homem está caçando e todos os animais estão escondidos e aí os fazões estão tipo Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Cara, não voa, não voa que ele vai te pegar. Não, eu tenho que sair daqui, não voa que ele vai te pegar. Não, mas eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Não, não voa, não, não, não aguento, vou voar, vou voar. E aí o fazão sai voando e, bom, você consegue imaginar o que acontece se o cara está caçando e passa um fazão gordinho voando na frente dele. Isso foi o que, foi a maneira como o Bambi prendeu e cativou as pessoas. Eu digo sem preocupação que Bambi é o primeiro filme adulto da Disney. Disney nunca fez filme para a criança. Eu não falo Disney é empresa, Disney é pessoa. Ele nunca fez filmes para a criança. Ele fazia bons filmes de boa qualidade e ele sabia que ele não precisava apelar, não precisava inventar violências necessárias para conseguir vendas. Nos anos 40, quando ele começou a fazer isso no fim da década de 30, 40, não é que ele estava fazendo coisa para a criança, é que os adultos daquela época, se a madame levantasse a saia e mostrasse o tornozelo, minhas pérolas, olha como é, ai meu Deus, como ela faz um negócio desse onde ela acha que está? Então, assim era a época. Isso não tinha nada a ver com ser criança ou ser adulto. Era assim que as coisas eram. Não se mostrava violência, não se mostrava sexualidade. Isso não tinha a ver com ser infantil. Mas, Bambi é a primeira vez na história da Disney que um personagem morre e não tem pozinho mais. Cara, inclusive eu acho que até Jaffa, até Mufasa foi a única vez que um personagem morreu. Não, mesmo Mufasa. Por quê? Eu ia falar que um personagem morre e não tem pozinho de pirlim-pim-pim pra voltar à vida, não tem beijo de amor verdadeiro. Mesmo Mufasa, ele morre, mas aí ele aparece nas nuvens e fala com Simba o ciclo da vida. Não, a mãe do Bambi, ela tomou um tiro e morreu. Acabou. E o Bambi vai ficar chorando, não, não, matou minha mãe. E aí vem o pai dele e fala, engole o choro. Engole o choro que você não tem mais tempo pra isso. Vaza, vaza, guri. A vida é dura. Ok? E é uma porrada, velho. É uma porrada que o próprio Disney sabia que era uma porrada. Tem uma jogada de um jogo de cena que eu acho brilhante nesse filme que eu não peguei quando criança e que eu peguei quando adulto. O filme passa, mostra as quatro estações, ok? No inverno, a mãe de Bambi morre. Imediatamente. Como é a cena? Tem o tiro, a mãe do Bambi morre, o Bambi chora pela mãe dele, o pai dele aparece, manda ele engolir o choro e vambora. É um dos únicos dois momentos do filme que não tem música. O filme é inteiro cantadinho, musicado e tal. E aí, no que morre, morre a mãe do Bambi, são 18 segundos sem música e corta a primavera as flores e os pássaros e as bobuletas cantando a música alegrinha. E o que é isso? Cara, isso é para evitar a galera de se debulhar em lágrimas no cinema. Pense na sensibilidade do começo da década de 40, ok? Você está mostrando a mãe dos caras no meio de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial estava acabando ali, né? E aí, você está mostrando um personagem que teve sua mãe assassinada a tiros e o pai vira para ele e fala você não pode mais ficar com sua mãe. Vambora. Então é uma porrada, de novo, não é uma porrada para as criancinhas que estão no cinema. Não, 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 não. Pense na época que isso aconteceu. O lance de cortar, corta, corta seco. Ah, morreu a mãe, é, pô, foda. De dois segundos, corta, para, as flores e as bobuletas e a primavera e todo mundo está feliz. É, felicidade, felicidade. E isso é uma jogada de direção tão brilhante. É, é, é um, é um, é desvirtuar, é fazer, é desviar sua atenção da tragédia que aconteceu. Porque, meio que assim, é a vida, né? Se você fica remoendo a tragédia que aconteceu, você só não vive. Sim, claro, luto existe, mas get on with it. Eventualmente, você tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima, senão você é o próximo. Outra coisa que eu acho muito interessante no filme, como o homem, o homem mal que destrói as coisas, ele só ataca no inverno e no outono, que são justamente a época, é a época escura, a época que as coisas morrem, a época mais, mais deprê. Bambi é um filme que, se você assiste pensando em como, se você simplesmente senta e assiste como se fosse qualquer criança assistindo desenho animado, se você senta e assiste como se fosse Frozen, tá ligado? Você fica, foda-se, nada acontece, não tem conflito, não tem personagem, não tem porraninha, mas que bosta. Mas, se você senta e assiste com a cabeça adulta de quem está farejando as metáforas, velho, constantemente, constantemente, Bambi é uma série de lições de vida e eu acho que nisso que ele funciona tão bem como um slice of life. Mostra a história do viadinho Bambi nascendo, se desenvolvendo e crescendo e ficando adulto e eventualmente vai se tornar o príncipe da floresta. Mas, à medida que o Bambi aprende como lidar com a vida e com a natureza, nós que estamos assistindo também estamos aprendendo, se prestarmos atenção. através de metáforas, através das lições, através das metomínias. Tem uma cena que eu acho muito emblemática. Tem um gambá, o personagem gambá, e ele é um menino e o nome dele é Flor. Quando o Bambi é bebê e ele está aprendendo o nome das coisas, ele aprende, ah, ok, pássaro, isso é pássaro, ok, aí passa uma borboleta, aí fala, ah, isso é pássaro também? Não, 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 Bambi, isso é uma borboleta. Ok, aí ele vê um campo de flores, e isso aí é borboleta também? Porque as pétalas das flores parecem uma borboleta, né? Isso aí é borboleta também? Não, Bambi, isso são flores. E aí o gambá se levanta do meio das flores e o Bambi faz e o Bambi faz, nossa, que flor bonita. E aí quando o Vong faz, não, Bambi, isso não é flor, isso é um gambá. Aí o gambá interrompe ele, interrompe o Tambor que estava explicando isso e faz, não, 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 não. Pode me chamar de flor. Se ele quiser, pode me chamar de flor. E ele assume esse nome de flor. E assim, no mundo em que nós vivemos, você consegue imaginar alguma situação em que alguém, não sei, por exemplo, de repente um homem não particularmente gosta do nome que lhe foi legalmente dado quando ele nasceu e fica feliz que quando outra pessoa o chama por um nome que ele considera mais apropriado para si, você consegue ver alguma relação com alguma coisa assim? E é fantástico pensar isso porque se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, é que o Walt Disney não era particularmente interessado no direito de gays ou direitos trans ou qualquer coisa desse tipo por uma mera questão de época e também por uma questão de quão racista ele era, mas... Ainda que não tenha mirado, acertou o alvo e tem uma série dessas conversas dessas trocas desses desses vai e vens que você para e a criança de, sei lá, sete, oito anos que assistiu não vai nem perceber que isso existe mas o adulto consegue perceber as metáforas consegue encontrar metáforas consegue honestamente talvez eu esteja vendo metáforas demais como eu disse eu não acredito que que o Disney tenha propostalmente feito coisa tão profunda assim mas está lá o que leva a mais uma camada da profundidade de Bambi como como ele consegue se aplicar a tantas experiências de vida e situações de vida é uma coisa meio Pequeno Príncipe nesse sentido e eu falo isso no melhor sentido possível porque Pequeno Príncipe para mim é aquele livro quintessential que quando você lê na segunda série você entende uma coisa quando você lê no ensino médio você entende outra coisa e quando você lê depois de adulto você entende outra coisa e eu vejo Bambi fazendo a mesma coisa você assiste como criança e é um filme você assiste como adolescente e lê outro filme você assiste como adulto e ele é um terceiro filme completamente diferente eu insisto com vocês senhoras e senhores se você assistiu Bambi quando era criança assistiu Bambi 15, 20 anos atrás e achou uma bosta achou um pé no saco reassista eu fortemente recomendo é uma regra dos 15 anos reversa ele era horroroso 15 anos atrás e hoje em dia eu parei para assistir o Catboy uau isso foi uma obra de arte e eu nem digo para você que você precisa sentar e assistir procurando as referências e as metáforas e as lições de vida que ele dá se você simplesmente botar a bunda na cadeira pegar a bebida que você gosta para acompanhar um filme e assistir eu não acho que eu estaria errado se eu dissesse que Bambi é a melhor qualidade de animação da Disney ponto final porque mesmo todos os filmes tipo vai Rei Leão também a qualidade gráfica é absurda a animação é muito bonita os desenhos são bonitos mas aquilo foi feito metade no computador aquilo foi feito em linha de produção aquilo foi feito por uma empresa multibilionária Bambi foi feito por uma empresa que existia há cinco anos não existia um pouquinho mais do que isso mas começou a crescer faz cinco anos e feito na unha tá ligado era a galera desenhando aquarela mesmo e fica ruim não usa mais então vamos mudar de ideia a animação a mistura dos cenários com os personagens a forma como a forma como a floresta parece viva entende as coisas mais irreais em Bambi são a antropomorfização dos personagens principais que não são antropomorfizados ou palavrinha difícil de falar eles eles tem essas versões humanas no rosto porque eles tem olhos expressivos pra conseguir demonstrar seus sentimentos sorriem os seus rostos se movem de maneira que o rosto de animais reais não se movem mas o movimento das ancas o movimento dos animais o movimento das patas é fantástico é fantástico e claro como tantos filmes dessa época mostra o que era esperado da da vida então nessa época pra Bambi a vida está muito clara ele nasceu ele vai crescer agora ele vai casar ele vai ter filhos e assim completa o ciclo sem fim Bambi é um apricol de rei leão Bambi é o rei leão do norte porque é tá tudo bem não tem ninguém explicando não aparece um leão mais velho não aparece um babuíno furioso explicando o que é o ciclo da vida o que é o ciclo sem fim mas ele te mostra o filme o filme acaba da mesma maneira que o filme começa ele mostrou um ciclo e se você exercitar aquele músculo que fica entre as duas orelhas eu sei que não é um músculo eu sei não precisa corrigir se você exercitar aquele músculo que fica entre as duas orelhas você consegue entender a mensagem do filme de que é cara tudo isso é cíclico não importa com quem aconteça não importa quem seja vai acontecer de novo e vai acontecer contra as pessoas vai acontecer contra os animais vai acontecer de outros jeitos todos nós todos nós nascemos todos nós crescemos e todos nós vamos morrer alguns de nós vão deixar filhos outros de nós vão ser jogados no riacho após disputar o amor da viadinha ou não ou decide eu suponho que nessa época não era considerado a possibilidade de alguém escolher se não ter filho sabe mas é tudo tão claramente cíclico e ao mesmo tempo não é feito especialmente para crianças então as mensagens podem ser muito mais sutis e você vai precisar prestar atenção e pensar no que você está vendo para você conseguir capturar se tinha um filme da Disney que eu tinha absoluta certeza que eu não ia fazer análise esse filme era Bambi a maioria dos filmes da Disney eu não vi todos quando criança mas eu assistia a grande maioria quando criança e Bambi não só nunca foi um dos meus favoritos como era o que eu menos gostava eu fui assistir de novo agora como eu falei estou assistindo todos eles mas vê-lo com olhos de adulto me fez perceber vê-lo com olhos de adulto que gosta de arte me fez perceber a profundidade e a importância de Bambi o que ao mesmo tempo me faz temer deu até um calafrio agora um bruxo no estômago de pensar na possibilidade de assistir Bambi 2 que é um filme que existe e eu tenho zero interesse em ver espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu joinha se você não gostou deixe seu desjoinha dúvidas opiniões comentários coloca aqui embaixo e se você gostou do vídeo e gostaria de me ajudar a continuar produzindo mais e mais conteúdo tem um link para o apoio na descrição através dele você literalmente financia o canal pessoal espero que todos tenham se divertido até a próxima tchau tchau